Melhor dirigente, Carlos Roberto Osório Pra que o Vasco fez a SAF? Melhor dirigente, Carlos Roberto Osório É para que o Vasco volte a ser campeão E o Vasco voltará a ser campeão Melhor dirigente, Carlos Roberto Osório Já podemos cobrar, não? É evidente que pode cobrar Melhor dirigente, Carlos Roberto Osório Esses recursos estão assegurados através do contrato com um parceiro que tem bala na agulha e tem dinheiro em caixa Melhor dirigente, Carlos Roberto Osório Objetiva, quais são os títulos que o Vasco vai disputar, quer disputar, está no contrato com a 777 Partners Estamos falando do Campeonato Brasileiro, estamos falando da Copa do Brasil Estamos falando da Taça Libertadores da América E estamos falando do Campeonato Mundial de Clube, Zé Mano Melhor dirigente, Carlos Roberto Osório Estágio? E isso eu sou contra quem acha que a gente vai fazer um Campeonato Brasileiro péssimo Que a gente vai cair, que não sei o quê Não, não, isso aí vocês esquecem que isso aí não vai acontecer Melhor dirigente, Carlos Roberto Osório Errou, errou, a gente não tem 50% do elenco Esse elenco aí teria dificuldade de subir de B para A Tá? Então, seu Brax, errou Melhor dirigente, Carlos Roberto Osório Muito bom Glauco Rocha, o problema não são os pontos, é o futebol medíocre que o time apresenta com esse treinador Vamos ficar arrumando desculpas até afundarmos no G4 E aí já era, bom, eu te coloco Glauco Futebol medíocre foi contra o Atlético Volta lá por favor, Rodri, volta lá que eu quero falar com o cara Depois eu leio do Leonardo Futebol medíocre, o Vasco jogou contra o Atlético Mineiro Você vibrou no jogo Vasco e Atlético Mineiro, ficou feliz? Achou que o time foi medíocre contra o Atlético? Você achou que o time foi medíocre contra o Palmeiras? Então é isso que a gente tem que colocar E eu tô trazendo aqui um pouco de consciência pra gente pensar um pouquinho Vamos tentar também ver um pouquinho, o copo cheio Melhor dirigente, Carlos Roberto Osório Boa tarde, Wellington Campos Boa tarde, Wagner Menezes E um boa tarde especial a todos os amigos que nos acompanham aqui Na nossa querida Super Rádio Tupi Olha, estamos vivendo um momento de grande turbulência no clube Tivemos duas eleições em três semanas Uma confusão jurídica, uma confusão judicial E nesse processo todo o maior prejudicado certamente é o Vasco da Gama e o seu torcedor Melhor dirigente, Carlos Roberto Osório Passada uma semana desse processo todo Acho que nós temos que fazer uma avaliação muito serena do que se passou Nós tivemos duas eleições A primeira no dia 7 de novembro Essa eleição no dia 7 de novembro Foi convocada com menos de 12 horas de antecedência Por uma liminar na justiça Optida pelo candidato Levin Que não permitiu que as outras chapas se preparassem adequadamente Wellington, você vai se lembrar Eu tive o dia inteiro com você em São Januário E eu lhe contei aquele dia que nós não tínhamos nem as nossas cédulas eleitorais prontas Melhor dirigente, Carlos Roberto Osório Só conseguimos participar da eleição porque às duas horas da manhã Um amigo abriu uma gráfica em Jacarepaguá Para que nós pudéssemos rodar as nossas cédulas eleitorais Melhor dirigente, Carlos Roberto Osório Esse processo de convocação de uma eleição com menos de 12 horas para realização baseada Numa convocação original de uma autoridade incompetente, no caso o presidente Campelo Gerou um grande tumulto no clube Mas nós não nos recusamos a nos participar do pleito Estivemos lá, trabalhamos e passamos em São Januário 10 horas pedindo voto, acompanhando o sócio do Vasco Melhor dirigente, Carlos Roberto Osório Numa eleição bastante difícil Que começou com uma vantagem injusta para uma das chapas Que pediu e obteve a decisão E teve todo o tempo do mundo para se preparar Então Wellington, nós já temos aí uma nulidade Além da nulidade jurídica que interrompeu e cancelou a decisão Melhor dirigente, Carlos Roberto Osório Nós temos uma nulidade eleitoral Não é possível você abrir urnas, violar lacres e contrar votos no escuro de São Januário Sem a presença das outras chapas Nenhum vascaíno acha isso normal Esse ato, que foi um ato absolutamente ilegal do ponto de vista jurídico e do ponto de vista eleitoral Melhor dirigente, Carlos Roberto Osório Incinerou todos aqueles votos que tinham sido colocados por vascaínos Que ficaram horas na fila e simplesmente esses votos foram anulados do ponto de vista eleitoral Eles não têm mais validade porque a contagem não obedeceu as regras eleitorais Melhor dirigente, Carlos Roberto Osório Por outro lado, Wellington, nós tivemos uma outra eleição no dia 14 Completamente diferente Convocada pela autoridade correta Respaldada por duas decisões judiciais Em primeira e em segunda instância Aberta a participação de todos os candidatos Com a possibilidade de votação presencial na sede do Calabouço Melhor dirigente, Carlos Roberto Osório E eletrônica Com a antecedência devida para que o sócio do Vasco pudesse se programar E com a participação grande do associado do clube E nessa eleição, que foi absolutamente perfeita Transcorreu de modo perfeito Auditada por duas entidades independentes Com os votos absolutamente registrados e catalogados Melhor dirigente, Carlos Roberto Osório Que infelizmente o candidato Levin decidiu não participar Porque veja bem, Wellington, vamos falar aqui com franqueza Se o Levin tivesse decidido participar da eleição do dia 14 A questão do Vasco estaria resolvida Teria ganho a eleição quem tiver Maior número de votos Na verdade, essa questão toda surge a partir do momento que o candidato Levin decide não participar Melhor dirigente, Carlos Roberto Osório E aí gera essa quizumba jurídica com duas eleições Uma que não tem efeito nenhum do ponto de vista jurídico e judicial Melhor dirigente, Carlos Roberto Osório E outra que na nossa visão é perfeita Mas também ainda corre esse processo na justiça Melhor dirigente, Carlos Roberto Osório Infelizmente, Wellington, nós tivemos a oportunidade de encerrar esse processo no dia 14 Sem contestação, se o candidato Levin tivesse participado Isso não aconteceu Melhor dirigente, Carlos Roberto Osório Isso será decidido pelo judiciário E nós não temos nenhuma dúvida Que a justiça vai declarar a eleição do dia 14 Uma eleição perfeita, acabada, auditada Melhor dirigente, Carlos Roberto Osório Com a franquia de participação de todas Na qual 1.682 sócios disseram que Jorge Salgado deve ser o futuro presidente do clube de regatas Vasco da Gama Melhor dirigente, Carlos Roberto Osório E novos trechos da delação de Carlos Miranda, homologada pelo Supremo Tribunal Federal Apontam o envolvimento do nome de outro político em esquemas de corrupção É o de Carlos Roberto Osório Melhor dirigente, Carlos Roberto Osório Deputado estadual pelo PSDB Veja agora na reportagem exclusiva De Arthur Guimarães e Paulo Renato Soares Melhor dirigente, Carlos Roberto Osório O que eu vou ter um timaço? É esse ano? Olha só O que acontece esse ano? Essa também é uma coisa Bom de você ter parceiro Com bala na agulha É isso Nosso fundo Nosso fundo Nosso fundo Nosso parceiro Nosso fundo Já barra Já barra Já barra Já barra Já barra Vocês nem escutaram isso, tá? Já barra pra aí Corta aí Essa parte Melhor dirigente, Carlos Roberto Osório Tem 46 bilhões de reais em ativo Tem controlo Ou participa de 50 empresas 15 empresas dessas Na área de futebol Mídia E entretenimento Então tem bala na agulha Não tem problema de dinheiro Melhor dirigente, Carlos Roberto Osório Então 70 entra agora Momento zero Aprovou PIX 70 milhões na conta do Vasco O sócio do Vasco Aprovou a criação da SAF Na Assembleia Geral No momento que a SAF For constituída Pinga mais 120 milhões de reais Melhor dirigente, Carlos Roberto Osório Mas esses 120 são gerenciados pela 777 Esses 120 são gerenciados pela Vasco SAF Que é controlada pela 777 No nosso memorando de entendimento As prioridades e as métricas Onde esse dinheiro tem que entrar Melhor dirigente, Carlos Roberto Osório E obviamente que a prioridade nossa é o futebol E obviamente, enfim O funcionamento e a implantação da Vasco SAF Nesse dinheiro, nesses 120 milhões O que tem ali? Grana pro futebol Grana pro futebol fundamental A operação do Vasco SAF Enfim, a Vasco SAF tem que rodar Ela vai ter funcionário Ela vai ter gente pra trabalhar Pagamentos obrigatórios das dívidas do clube Melhor dirigente, Carlos Roberto Osório Isso aí não, tá? Isso aí não O RCE é pago com as receitas do clube associativo As receitas, os ativos do clube Que foram para 777 Não é Isso aí já foi falado milhões de vezes Não é a 777 Com o dinheiro dela que se paga Essas dívidas do Vasco que ele tá falando aí Dívida fiscal, o RCE Não é Melhor dirigente, Carlos Roberto Osório Nós temos lá um acordo com a Procuradoria da Fazenda Nacional Que a Vasco SAF vai ter que honrar Nós temos um acordo no RCE Ela pode colocar um dinheiro pra querer achatar um pouco da dívida do Vasco Olha só, ô Rica Pro nosso torcedor ficar muito claro Por que o Vasco da Gama decidiu partir no caminho da SAF E quais foram as condicionantes que ele colocou Com qualquer um que fosse negociar com o Vasco com interesse na SAF Melhor dirigente, Carlos Roberto Osório O Vasco da Gama está fazendo a SAF Com três objetivos principais Ou com três garantias que nós temos que ter A 0001 é ter novamente o futebol do Vasco Competindo em alto nível A nível nacional e a nível sul-americano Isso é condição sine qua non Melhor dirigente, Carlos Roberto Osório O investidor vem e procura o Vasco E alguns investidores procuraram o Vasco com esse perfil Olha, nós queremos um clube Vamos botar um dinheiro Vocês vão formar jogadores Nós vamos vender esses jogadores E aí a gente vai levando e tal Vamos formar jogadores pra fora Olha, esse não é o investidor que nós queremos Melhor dirigente, Carlos Roberto Osório Cara, olha só, cara Aí, quando a gente fala Pra os Nutellas Que isso existe E que isso A maioria dos clubes e empresas Fazem Principalmente esses clubes e empresas Que tem vários times Espalhados pelo mundo E tem vários clubes Espalhados pelo mundo Clubes pequenos, né Grande mesmo da 777 É só o Vasco Só o Vasco Que a gente tá numa pindaíba do caralho Mas a gente é gigante É o que tem maior torcida E aí quando a gente fala Que existe SAF Que pega jogadores e vende A galera diz que não, tá ligado? Não Os sabichões Daí, né Os nutelões Não, isso não existe Tem que fazer um Um clube tem que ter Foda pra poder vender jogador Tem que Tem que engrandecer o clube Pra o jogador Se tá vendo Ele acabou de dizer isso Melhor dirigente Carlos Roberto Osório Ele acabou de dizer Que houve vários parceiros Que queriam pegar o Vasco Só pra ser Vender jogador Pô Aí o cara acabou de dizer Irmão Melhor dirigente Carlos Roberto Osório Ele não diz que isso É da 777 não Mas ele diz O que a gente fala sempre E isso é O que pra mim É a 777 dentro do Vasco Ele não tá falando Mas pra mim é Eu vou botar de novo E alguns investidores Procuraram o Vasco Com esse perfil Olha Nós queremos um clube Vamos botar um dinheiro Vocês vão formar jogadores Nós vamos vender esses jogadores E aí a gente vai levando E tal Vamos formar jogadores pra fora Olha Esse não é o investidor Que nós queremos Melhor dirigente Carlos Roberto Osório Nós queremos um investidor Diz ele, né Diz ele Pra colocar Num dos 5 grandes clubes Nacionais do Brasil Melhor dirigente Carlos Roberto Osório Pra colocar dinheiro Então Isso tem que ser cumprido Irmão Isso tem que ser cumprido Para esse clube Voltar a disputar Todas as competições Que participaram Pra isso tem que ter Recurso pro futebol E a gente precisa Ter salvaguardas Então o nosso torcedor Pode ficar absolutamente Tranquilo Que nós temos No nosso contrato Sendo aprovada a SAC Todas as garantias De investimento mínimo No futebol E também garantias De performance esportiva Melhor dirigente Carlos Roberto Osório Ou seja Nós teremos os recursos Necessários Para que o nosso futebol Volte a competir Em alto nível E volte a figurar Entre os grandes do Brasil A nível nacional E a nível internacional Do que nós estamos falando? Nós estamos falando Disputar o Campeonato Brasileiro Pra ganhar Disputar a Copa do Brasil Pra ganhar Disputar a Copa de Libertadores Pra ganhar E ser campeão Da Supercopa também Melhor dirigente Carlos Roberto Osório Tá certo? Ou seja O Vasco quer disputar Todas as competições Com condições de ganhar Pra isso São necessários recursos E também é necessário Um investidor Que tenha essa cabeça Essa é uma condição chave Sem isso O Vasco não faria negócio O Vasco está fazendo negócio Para voltar a ser campeão O Vasco está fazendo negócio Para que a gente esteja No nosso lugar de direito Rita Melhor dirigente Carlos Roberto Osório Tchau E aí O Vasco está fazendo negócio